G1 Oiaiaia pessoal daqui é um Matinés, para mais um vídeo Bem pessoal no video de hoje né trago-vos aqui mais um along Pois é bem bora lá então depois do ultimo jogo eu ter a zeado uma back Aquele jogo zeou-me bastante Fiquei meio chateado, mas já, na boa, bem, bora lá então. Arranca-me a atendos. O que é meu? O que é meu? O que é meu? Minions respondem. Não é assim. O que é meu? Há, um afirma. Vem ir, Minions. Vem, Minions. Vem, Minions. Vem, Minions. Vem. Vem. Vem! O que é isso? Você pode fazer isso fácil Nossa senhores, vai ser tão fácil assim? Pô, achaste bad estranho, pessoal? What the fuck? O que é isso? Ah! Eu tava achando isso muito estranho já. Vou dar a lhe fechar isto. 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 Acapanhe isto. Vou fechar o deles tamai. No stand. No stand. Fecha. É isso. Mesmo. Caralho, se eu gastar porque chega a torre. Merda. Merda. No stand. Atua. Quem é o ator? É isso? É isso? Fico muito bem. Fico muito bem. Aqui é o mesmo, o mesmo. Como você está aqui? Vá! Qual é a besta? Merda! Merda! Merda, pá, Merda, pá, Martinez! Foda-se! Foda-se! Vou aqui para este lado agora Foda-se! Foda-se! Jesus Christ Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos vim. Jinx, andamos aqui em ajudagem. Vamos vim. Vamos vim. O que é isso? Nunca te espera de victorias. Um vento foi a história das pessoas. FONIX PA! É sempre uma merda este gajo PA! Help me destroy the towers please! FONIX CARAÇAS PA! Com um caneco PA! Gostou muito ou o que? Ela vale a pena de 33 enrael Hieldo é�! Normal, as injustiças que o니.. Eu não quero parar a músicas de instalação Ele vaivousar a realizar aощa Tudo bem! A Oрудmail vai voltar mais uma baixaura! A D Não se esquece meu, isto não me dá meu, não me dá! Fonix meu, este gajo esta overpower já meu! Oh meu deus, ai jesus! Nós estamos contra... Nós estamos... 3 vs 2 e nós vamos perder... Foda-se meu, foda-se meu! Estes gajos já sabem jogar meu! Palhaçada meu, que palhaçada meu! Tch! 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 Agora base, eu vou! Tch! Tch! Tch... Tch! 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 Tch... Tch! Boa 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 Boa